Olá, boa noite. Acompanhe agora a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu hoje as mudanças nas metas fiscais de 2017 e 2018. O assunto está em debate agora em sessão do Congresso Nacional. Maia também voltou a ressaltar a importância da reforma da Previdência, para que o país não paralise os investimentos. Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento, porque sem inflação, com inflação baixa, os números aparecem com muita clareza. E a sociedade pode compreender ao longo dos próximos meses, anos, que não adianta a gente achar que tem dinheiro para tudo. Não adianta a gente continuar achando que os gastos obrigatórios primários vão continuar existindo da forma como eles existem hoje no orçamento da União. Não tem condição da Previdência, toda Previdência, todo ano, incrementar despesas na ordem de 50, 60 bilhões. Não vai se abrir dinheiro para mais nada. Então, isso, com a inflação baixa, aparece com muita clareza. E acho que o nosso papel, como políticos que querem, de fato, reformar o Brasil, a gente precisa dialogar de forma muito clara com a sociedade. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, se os estados não fizerem a reforma da Previdência dos estados, não é isso? Se nós não reduzirmos privilégios em todos os poderes, nós, cada dia que passa, nós vamos estar discutindo apenas gastos de pessoal e Previdência, se não haverá mais recursos para nenhum tipo de investimento. O prazo de adesão ao Refis, o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União, foi prorrogado até 29 de setembro. O anúncio foi feito no Twitter do presidente em exercício, Rodrigo Maia, que editou medida provisória, estendendo o prazo que terminaria nesta quinta-feira. Você sabia que aquele velho hábito de guardar moedinhas em casa pode afetar a economia? No Brasil, o número de moedas fora de circulação representa cerca de 35% do total. Para incentivar a circulação dessas moedas, o Banco Central lançou hoje a campanha Caça ao Tesouro. Quem mostra pra gente é o repórter Pablo Mundim. Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia. E segundo o Banco Central, precisam circular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser veiculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a um bilhão e meio de reais. O entesouramento, além de contribuir para dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas cujos custos têm sido crescentes. A Andrea dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dá um desconto para o cliente, ou deixa o troco de chiclete ou valinha. No final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns 30 reais, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo. Tranquilidade para os pais e segurança para as crianças. Nas creches e pré-escolas, os pequenos aprendem de forma lúdica lições que vão levar para a vida toda. Só em 2017, o Ministério da Educação já repassou aos municípios mais de 45 milhões de reais para garantir uma educação infantil de qualidade. Um local de muita brincadeira e também de aprendizado. Na creche do Distrito Federal, onde o Pedro e a Lara passam o dia, eles sabem na ponta da língua o que mais gostam de fazer. Fazer palhaçada e brincar muito. Fazer balé e brincar muito. Essa creche aqui do Distrito Federal atende cerca de 130 crianças. Em todo o país, 5.568 municípios recebem recursos do governo federal para o atendimento de crianças até os 5 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. A gente aprender a conviver, a gente aprender a olhar o outro e valorizar o outro. Em todo o país, a educação infantil que é oferecida nas creches e na pré-escola atende mais de 8 milhões de crianças brasileiras em jornadas integrais ou parciais. Neste ano, o Ministério da Educação já repassou aos municípios 45 milhões para educação infantil. Os recursos devem ser aplicados para a criação de novas turmas e nas já existentes na rede pública. Tudo para garantir que nenhuma criança fique de fora. É um investimento que pode ser utilizado para pagamento de professor, pode ser utilizado para fazer uma reforma, pode ser utilizado para compra de materiais, de brinquedo, de formação de profissionais. Então, é um recurso, é um investimento importante que o Ministério faz. É direito das crianças, né, delas frequentarem as instituições de educação infantil. É nessa faixa etária que a gente garante o início da estradania, para que essas crianças possam garantir o seu desenvolvimento. Conhecer e aprender uma profissão, ajudar a família e ganhar novas habilidades. Esses são alguns dos motivos que levam jovens a procurar uma oportunidade no mercado de trabalho. E para facilitar essa busca, existe a lei da aprendizagem. Apenas entre janeiro e junho deste ano, a lei foi a porta que garantiu as primeiras oportunidades para mais de 200 mil aprendizes. Arthur, que se identifica com a missão de ajudar o próximo, não perdeu tempo quando surgiu a vaga para trabalhar na Cruz Vermelha. Aos 19 anos, este é o seu primeiro emprego com carteira assinada e uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso técnico. A vaga surgiu graças à lei de aprendizagem. Eu estava fazendo o curso técnico em informática, pela FaiTec. Aí, no último ano, você começa aquele trâmite de fazer o TCC e junto você faz um estágio. Aí eu fiz aqui para o Banco Vermelha e depois desse tempo, desses seis meses e mais um pouquinho que eu fiquei, eles me contrataram como jovem aprendiz. Para Arthur, o trabalho oferece muito mais do que experiência em sua área de atuação. Assim como Arthur, outros 200 mil jovens brasileiros entraram no mercado de trabalho entre janeiro e junho deste ano graças à lei de aprendizagem profissional. O Rio de Janeiro foi um dos estados que mais contratou, ficando atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. Desde 2005, foram mais de 3 milhões de aprendizes contratados em todo o país. A lei de aprendizagem ajuda na inserção de estudantes com idade entre 14 a 24 anos no mercado de trabalho. Ela obriga que empresas com pelo menos sete funcionários ofereçam uma cota para aprendizes. Para este funcionário da Cruz Vermelha, todo mundo sai ganhando com a contratação dos jovens. A gente contribui com o social, quando você está ajudando esse jovem a ser inserido no mercado de trabalho. Esse jovem não tem experiência e para a empresa é bom, porque você está preparando um jovem que ele pode ser um futuro profissional dentro da instituição. Quando nós estamos ali acompanhando, monitorando alguma ação de fiscalização e de conscientização e de diálogo realmente com o empresariado, a gente vê que o impacto nas comunidades é bastante relevante e a gente passa a enxergar também que os jovens que conseguem essa oportunidade passam até a ser referência, passam até a ser referência positiva e a influenciar seu meio. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.